Ai, vô, rapazinho aqui, vô. Fica quietinho assim aí. Ô, louco, fala assim comigo, não. Então, daqui, vai. Aí, ó, escuta o Caim. Pelo menos uma vez na vida. Não, ó, 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 olha aqui, ó. Segura que eu empurro aqui, ó. Segura. Pera aí, pô. Isso aí, ó. Isso, ó. Ó. Ó, tá vendo, ó? Mais fácil, né? Aí, ó. Aí, raspa bem raspado. Tá, vou pegar aqui agora, aqui, ó. Isso. Aí, ó. Tá vendo? E agora tá certo, hein? Aí, ó, o Caio tá te ajudando. Você quer ver como é que cai? Ó, cuidado agora, hein? Fica quieto. Ai, meu Deus. Não vai quebrar vidro na mão. Fica quieto, você. Ai, meu Deus. Fica quieto. Ó. Ó. Obrigado.